A Câmara aprova a proposta de Mariana Carvalho que garante prioridade aos profissionais de saúde nos testes de Covid-19. Com o objetivo de dar prioridade na testagem do novo coronavírus, profissionais que atuam no combate à Covid-19 estão em contato direto com pessoas contaminadas, como os profissionais de saúde e os agentes funerários. A proposta da deputada Mariana Carvalho foi aprovada. A deputada explica que diversas categorias que estão na linha de frente no combate ao coronavírus deverão ser priorizadas na realização de exames e receber equipamentos de proteção individual. Precisamos garantir que todos eles tenham acesso aos equipamentos de proteção individual. Era algo para já estar acontecendo na prática, mas infelizmente esta não é a realidade. Por isso, apresentamos esse projeto. Agora vamos esperar que o Senado e depois tenha sanção presidencial. E que eles vejam a importância de dar segurança a todas essas brilhantes pessoas que estão na linha de frente. Muito bem, é a Bartoleone. E mais, eu vou mais longe um pouco. Não é dar um tratamento diferenciado, não. Vai mais longe. É porque um profissional de saúde, qualquer que seja ele, médico, enfermeiro, técnico, qualquer um, que é afetado pelo vírus, ele vai sair de combate. Aí ele vai ter um tratamento diferenciado. Quanto mais rápido ele for curado, mais rápido ele volta para o fronte. Com um detalhe ainda, já imunizado. Não é? Então está perfeita a decisão da deputada Mariana Carvalho. Vem boa hora isso. Porque temos que tratar com um jeito diferente realmente os profissionais. Porque estão lá se expondo para nos proteger. Detalhes, não estou pegando de graça. A não ser que eles queiram para a festa, claro. Não estou falando dos enfermeiros e técnicos festeiros que nós já noticiamos aí. Estou falando da quase totalidade. Isso aí é exceção. Perfeito? Mas então, esses técnicos têm que ser atendidos de forma diferenciada, sim. Porque se expuseram ao vírus para nos salvar. E mais do que isso ainda, podem voltar mais rapidamente, não é? Para que possam continuar o trabalho. Está certíssima a deputada Mariana Carvalho.